Não termina bem não, viu, Olores? E ontem, durante a noite, em um bar da região sul da cidade, Claudson Pereira de Jesus, de 42 anos, teria discutido com um homem, o próprio vizinho, um vizinho dele, Olores. E ele estava num bar bebendo com o vizinho, discutiu, depois foi embora pra casa. Inconformado, o vizinho, horas depois, foi até a casa de Claudson com uma faca na mão e golpeou a vítima. Depois de cometer o crime, o suspeito fugiu. O SAMU foi acionado, mas foi constatada, então, a morte de Claudson, de 42 anos, no local. Vamos ver agora mais detalhes da investigação com o delegado do GIH, Luiz Carlos. Segundo os levantamentos preliminares, na verdade, foi uma briga entre dois vizinhos. Eles discutiram num bar próximo da região. Essa briga evoluiu, essa vítima foi embora, acompanhando sua esposa. Esse vizinho foi até a casa do outro, pulou um muro e surpreendeu o vizinho, já deitado na cama. Invadiu essa casa, ameaçou as duas testemunhas oculares, tanto a enteada dessa vítima, quanto a própria esposa. Pegou a vítima de forma surpresa, repentina, e desferiu inúmeras facadas contra a vítima, que estava ali, deitada na cama. Evadiu, até o momento, nós não conseguimos localizá-la para fazer a prisão em flagrante, mas o importante é que nós já temos inúmeros elementos de informação. Filmagens e outros elementos que vão nos ajudar, sobre a maneira, a instruir o inquérito policial. A polícia continua, então, em busca desse suspeito aí, Olores. E como você disse, por causa de bebida, uma discussão banal, resultou em mais uma morte aqui em Anápolis.